Tem mais um aí? Estão em áudio aqui? Áudio, vamos lá. O Mendes. É o Mendes? O Mendes, isso. Tá. O áudio do Mendes aqui. Fala, Pedri. Fala, Tiago. Quem fala é Mendes, São Paulo. Eu queria saber, Tiago, o que ainda te dá frio na barriga? Porque eu vi o podcast com o Paulo Guedes, tava de moletom, cabelo por fazer, tranquilo, cara, conversando de boa com o ministro da economia. Eu queria saber o que te dá emoção forte, assim, de talvez travar ou ter alguma reação desse tipo. Você ouviu, Kaique? É uma boa pergunta. Ele falou assim, ó, eu queria saber o que te dá frio na barriga, porque você tá lá com o Paulo Guedes, o ministro de moletom, cabelo por fazer e tal. E aí o Kaique, ele percebeu uma coisa muito legal, uma vez que, quando a gente foi gravar com o Whindersson em 2018, a gente, pô, fez o cabelo, fez a barba, pá, se arrumou, né? E aí, a gente, pô, passou um tempo e foi gravar com o Neymar, em Paris. Uma casa, cagado, cabelo bagunçado, sabe? Moletom. Não sei nem se tinha tomado banho naquela, tinha chegado no aeroporto e tal. Então, cara, a gente foi, a gente se acostumou muito fácil às coisas, né? Então, de fato, hoje, porra, pra esse tipo de coisa, é uma coisa que eu gosto. Isso me dá prazer, mais até do que esse frio na barriga, né? Mas o que me dá frio na barriga é subir num estádio pra falar pra 10, 20, 30 mil pessoas. Isso me dá frio na barriga pra caramba. Me dá muito frio na barriga. Eu dou muita palestra, agora não tanto, né? Por causa do Covid e tal, mas eu faço muito evento, né? Eu me divirto muito com isso. Mas, cara, toda vez que eu vou subir no palco, eu fico com frio na barriga desgraçado, assim. Foda, eu fico ansioso, sabe? Eu fico pensando se eu vou agradar as pessoas, se as pessoas vão curtir o conteúdo, se elas vão, de fato, sair de lá com uma sensação de positivismo, sabe? Isso me dá muito frio na barriga. E é só antes, né? Porque quando tu entra no palco, parece que aquela experiência vira uma... Tu nem percebe que tá experimentando aquilo. Aí depois que tu sai, que tu percebe o que aconteceu. Eu curti que assim também. Eu tenho isso daí no começo. Aí quando passa um tempinho, aí eu sinto que eu tô lá. Mas assim, na hora de subir o quebra-gelo, me dá um frio. O que me dá um frio na barriga também, cara, é fazer o que eu tô fazendo hoje nos meus negócios, né? A gente tinha em agosto cinco pessoas no nosso time. E a gente fazia um resultado estrondoso, né? E a gente tomou a decisão de dar um próximo passo, de transformar o que a gente faz em uma empresa séria. Uma empresa que pode abrir capital em bolsa e tudo mais. E a gente expandiu o nosso time. Hoje a gente tá com 80 pessoas no nosso time. Então assim, a gente tá o dia inteiro fazendo coisas novas, malucas, contratando gente, fazendo aquisições de projetos, investindo em novas linhas de negócio, comprando startups. Então hoje, cara, acho que é difícil achar um dia que eu tô sem frio na barriga no mundo dos negócios, cara. Isso daqui é fogo. Mas acho que como tudo, a gente vai se acostumando também cada vez mais. E a gente também tá formando um time muito bom, que me ajuda a me sentir mais seguro também, né? A gente tem pessoas muito boas no time. Isso daqui tá me ajudando bastante. Tchau, tchau. Obrigado.